Ai! Gritinho! Né? Ué! Ué! Devola! Bicho! Quem tiver a revolta? Mais uma Mais um Rebola, 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 bicho Mariana, vereada O que você quer fazer? Boa noite. Fiquei bem ali, amor. Fiquei bem ali, amor. Desce, desce, desce. Fiquei bem ali. Fiquei bem ali, amor. Fiquei, sou. Fiquei, sou. Fiquei, sou. Fiquei, sou. É uma bala de piso! É uma bala de piso!